simone de férias em orlando e simone e zilu se encontraram né é a zilu falou pra simone que adora elas nossa amo vocês duas vocês cantam demais e as meninas também as coleguinhas né gostam muito de zilu né gente quem não gosta da zilu né e a simone foi convidada pela zilu a ir na casa dela tomar um chá lá que a zilu toma chá né gente ela gosta muito de um chazinho né tomar um chá com elas até a simone brincou falou assim não eu não tomo chá nós tome pinga mesmo aí brincadeira da simone né e aí gente quando a simone vai pra orlando né passar tirar férias lá ela já avisou né zilu já avisou vocês podem ficar na minha casa não tem não tem problema nenhum vocês não podem ficar não vai ficar no hotel vai ficar na minha casa daquele jeitinho né hospitaler da zilu né sempre foi aquele jeitinho dela assim então elas têm uma relação super assim assim com irmã né uma com a outra né e as meninas coleguinha respeita muitas zilu tem muita admiração pelas zilu que não tem né gente passar por tudo que passou e depois ter que deixar tudo pra amante né isso é a coisa mais ruim do mundo né mas a zilu tá sendo abraçada por todo mundo não é de hoje não gente é muito tempo se você eu tava fazendo as contas aqui nos comentários gente que tem de gente que gosta dessa mulher que gosta da zilu gente aqui quase todo mundo gosta da zilu nossa é um tanto de elogios zilu parabéns zilu volta pro brasil zilu amamos você sou sua fã gente eu acho tão bom quando eu quando as pessoas aqui no comentário né é torce pela zilu né é muito bom aqui é quase todas as pessoas gostam dela mesmo porque nesse mundo é nosso né não é todo mundo que gosta da gente né se eu fosse falar assim é o mundo inteiro gosta da zilu isso é mentira né porque todo mundo qualquer pessoa no mundo tem gente que não gosta deles né isso é a realidade né que puxa mais pro lado da dente de cavalo lá gosta dela não gosta assim tem gente que gosta mais de amante do que de família né esposa né então tem várias as coisas assim né eu acho muito bom né meu comentário aqui né da zilu fico muito feliz mas aqueles que for comentário ruim a gente despreza né que quem gosta de amante quem é amante a gente tem que desprezar essas pessoas que essas pessoas que essas pessoas são doente porque como pode prejudicar uma família né reunida né